Fala ai seus fãs de Lucas em, tá começando mais o gols da zoeira nessa porra, então solta a vinheta editor molambo escroto. O Botafogo atacou pela primeira vez depois de uma bela jogada, que o Marcos Roy sem habilidade, mandou perto do gol, puta que pariu. Esse jogo foi tão bosta que eu vou chamar de Flamengo KKK. Logo depois a bola, sobrou o pró Bruno que não mata ninguém, que mandou um belo chute que passou perto do gol, meu Deus. Esse jogo foi uma merda, que os caras colocaram até esse lance bosta nos melhores momentos KKK. O Joazeirense encla com um contra-ataque fuderoso da porra, que sei lá quem chutou em cima do Elton Leite, porra. Levar pressão pra um time que só é maior que o Fluminense é foda, volta André Bahia. O gol do Botafogo, veio com uma jogada bem trabalhada, que o exterminador de Florzinhas, deixou o Neymar sem grife de boa pra marcar, caralho. É gol do Botafogo, vai tomar no cu seus antes do caralho. Podem ficar a vontade, aqui não é Flamengo que é eliminado na segunda fase para um time nordestino. Chupa seus lixos. O Botafogo ainda poderia ter ampliado, mas o Neymar sem grife, limpou o geral e mandou um chute de moça que o goleiro, que é melhor que Paulo Vitor, defendeu. Em outra jogada bem trabalhada da porra, o Ribamar ficou de boa pra marcar, mas chutou em cima do goleiro. Se fosse contra o Fluminense, ele com certeza faria esse gol KKK. O gol da zoeira vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria de mandar um salve para os 5 mitos que acertaram o placar desse jogo bosta. Então vamos lá. Quero mandar um salve para... Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar. Diz a lenda que quem não curtir é flamenguista. Tamo junto rapaziada.